Na velha torre quadrangular Vivi a virgem dos devaneios Tão alvos braços, tão lindos seios Tão alvos seios por afagar A sua vista não ia além Dos quatro muros que a enclausuravam E ninguém via, ninguém, ninguém Os meigos olhos que suspiravam Enquanto fora-se algum zagal Por noites brancas de lua cheia Ali passava, vindo do val Em se dizia que torre feia Um dia virgem desconhecida Da velha torre quadrangular Morreu Inani desfalecida Desfalecida de suspirar Desfalecida de suspirar